E chegou a hora, pessoal, de nós conhecermos a Miss e o Miss Brasil 2021. E a Miss 2021 é... É... O Mr. 2021 é... Lucas, vem falar comigo. Vamos juntos. Juntos, os dois. A Miss e o Mr. Brasil 2021 são vocês! Miss Alagoas e Mr. São Paulo! Miss e o Mr. Brasil 2021! TVS Play, Boa Vida, Gramado Parques, Famosos.com, Alphapark, Sky Palace. O nosso muito obrigado a cada um de vocês! Parabéns! O que é o momento de festa? Venham todos vocês pra cá! Jurado! Jurado! Venha o favor aqui e espalse! As premiações... Os dois. Se a gente, eu falo... PEDRO! ... LEA Transcrição e Legendas por Quintena Coelho